Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre a filiação do ex-juiz Sérgio Moro, analisar seu discurso. Ele falou contra Lula, falou contra Bolsonaro e disse que o Brasil precisa acreditar no próprio futuro. E você, o que acha? Deixe nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos ao vídeo. Ocorreu nesta quarta-feira a solenidade de filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos, partido pelo qual ele pretende concorrer à presidência da República. No seu pronunciamento prolongado, 50 minutos, ele não deixou claro se pretende ser candidato a presidente ou a qualquer outro cargo. Mas o teor de suas afirmações deixou, sim, muito claro que não existe para ele nenhuma outra alternativa neste momento. Ele disse que pretende acabar com a pobreza no Brasil. Dirigiu-se aos desempregados quando falou que o desemprego só tem aumentado desde o governo Dilma Rousseff. Criticou o PT e o projeto de permanência no poder através do saque indiscriminado ao dinheiro do povo. Roubo. Também criticou Bolsonaro ao falar sobre sua renúncia como magistrado depois de 22 anos para entrar no governo. Disse que o fez em confiança e que foi traído pelo atual presidente. Foi abandonado no meio do caminho em seu combate ao crime organizado. Segundo ele, o pacote anticrime foi desidratado pelo Congresso Nacional. E tudo em benefício dos corruptos, a exemplo de Lula, José Dirceu, Eduardo Cunha, que permanecem todos impunes. Moro disse ainda, no pronunciamento fluente desta vez, que esses elementos deveriam estar na cadeia, a considerar seu projeto original. E muitos mais dos que saqueiam a nação seriam colocados atrás das grades. O ex-juiz estava diferente daquele personagem que nós conhecemos na Operação Lava Jato e no Ministério da Justiça que falava com dificuldade. Muito mais desenvolvido, falando firme e sem gaguejar. Disse que ele foi treinado por especialistas em fonoaudiologia. E há ainda quem acredite que ele seja candidato a senador. Moro foi um gigante no combate aos esquemas de corrupção do PT e seus agregados na política brasileira. Cerca de 200 corruptos foram condenados e presos. E aproximadamente 15 bilhões de reais foram resgatados pela Operação Lava Jato. Claro que isso trouxe para ele muita inimizade, muita perseguição e campanha negativa. Temos apontado como exemplo o caso do The Intercept. Todo o esquema foi ampla e abertamente protegido pela alta cúpula do poder nacional. Os mesmos que em seguida se utilizaram daquela imoralidade para libertar o condenado número um do país. Por estas bandas não se combate o crime impunemente. Diante do que nós estamos vivendo no Brasil, lembro demais da Operação Mãos Limpas na Itália e do destino dos seus coordenadores. A morte absurda do juiz Giovanni Falcone. E todos sabendo quem eram os responsáveis por aquele crime, ninguém fez absolutamente nada. A ficção também explora essa coisa horrorosa através do filme Os Miseráveis, que se baseia na realidade da Chicago dos anos 30. Está completamente dominada e Al Capone é o senhor da vida e da morte de todos os seus habitantes. Ele controla todos os poderes através do crime. E não há quem se imponha contra ele até o surgimento de Elliot Ness e seus intocáveis. E ali, bem no final, ele disse uma coisa muito importante. A gente só deve deixar de lutar quando a luta termina. Al Capone foi derrotado. O crime organizado, representado por ele, não. Ele apenas se transmutou. Infelizmente, em nosso país, as pessoas não têm a dimensão do que isso representa. Do quanto o roubo ao dinheiro do povo nos retira empregos, escolas, hospitais, dignidade. Geralmente, esse pessoal faz opção por estádios e obras inacabadas, porque ali é mais fácil de roubar e ainda aparecer como salvador da pátria. Por investir na alegria do povo. O povo precisa se alegrar, mas também precisa comer e precisa de emprego e precisa, principalmente, se libertar. Mas tem algumas coisas que eu perguntaria a Sérgio Moro, diante da sua afirmação de que seria uma pessoa totalmente confiável para a política brasileira. Por que ele não entregou o cargo ao presidente Bolsonaro pessoalmente? Por que ele teve que fazer discurso à imprensa e à nação antes de se comunicar com o homem que confiou nele para comandar o Ministério da Justiça? Outro ponto de crítica em sua atuação no Ministério. Por que ele divulgou ao Jornal Nacional as mensagens de WhatsApp que foram enviadas em confiança a ele pela deputada Carla Zambelli? E, finalmente, eu perguntaria, procede a afirmação do presidente de que ele, Moro, teria pressionado pela indicação ao Supremo Tribunal Federal para silenciar sobre as mudanças na Polícia Federal? São estes questionamentos que, certamente, irão persistir durante a provável campanha presidencial do ex-juiz Sérgio Moro. Será ele, de fato, uma pessoa de confiança? Tony Rodrigues, Além da Notícia.